Como os senhores sabem, a presidenta determinou um apoio lá no estado muito forte, o governador fez um informe a respeito desse apoio, as forças armadas, já quase 12 milhões para o atendimento imediato e hoje o governador veio apresentar um plano de reconstrução e de obras de prevenção. Então nós aqui fizemos um primeiro debate sobre o assunto e tomamos algumas decisões nesse momento, esse é o primeiro momento, nós vamos ter alguns outros na sequência. Então nesse momento nós estamos liberando 152 milhões de reais para o Espírito Santo, 72 milhões para reconstrução, na verdade realocação de 1.500 casas, 1.500 famílias e mais 80 milhões para obras de reconstrução, especialmente de infraestrutura urbana, viário e pontes e na próxima semana irá uma equipe do governo federal, dos vários ministérios para analisar as propostas de, as outras propostas de reconstrução que foram apresentadas e especialmente as obras de prevenção, aquelas obras estruturantes que vão resolver o problema, esse tipo de recorrência no futuro. Lembrar que o Espírito Santo já tem 600 milhões de reais, mais de 600 milhões de reais para obras de prevenção a enchentes na região metropolitana e que um primeiro atranche, né governador, do Garanhuns, o senhor já pretende licitar, o projeto está finalizando, né, então nós vamos destacar e já começar uma primeira fase dessas obras já utilizando os recursos disponibilizados anteriormente. E as outras obras de prevenção, após a saída ao Espírito Santo na quarta e na quinta-feira da próxima semana, nós retomaremos as conversas para continuar a discussão a respeito de como a gente continua o apoio do governo federal para a recuperação do Estado do Espírito Santo. São técnicos de quais áreas? Do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração, do Ministério do Planejamento e da Casa Civil. Ministro, o valor total que o Ministério, então, que o governo federal está disponibilizando, só para ficar... Então, já foram 11,6 milhões que o Estado já recebeu e nós estamos agora, no dia de hoje, a partir dessa conversa, mais 152 milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto